Música O tema de hoje é isca artificial. Esses pequenos peixinhos de plástico funcionam mesmo. É adrenalina garantida do começo ao fim da pescaria. O ponto escolhido pelo nosso pescador é conhecido como serrito. E você vai saber todo o trajeto para chegar lá. De São Paulo até Iolas. Olha só. Seja de dia ou à noite, viajar é com ele mesmo. Carrega sempre muita mala, mas não é só de roupa não. Tudo isso é material de pesca, sem contar os tubos de vara. Tá certo, pescador precisa estar preparado. O único problema é na hora de pesar. Tem que torcer para não ultrapassar o limite de 25 quilos por pessoa. A viagem promete boas pescarias. De São Paulo até Assunção, capital do Paraguai, são 1.200 quilômetros. O voo é tranquilo. Dá a pé para tirar um cochilo. Do aeroporto internacional de Assunção, nossa equipe pega uma van para chegar até a Iolas, uma região muito procurada para pesca de dourado, piapar e surubins. São 300 quilômetros, cerca de 4 horas de carro. Uma paradinha para tomar um café. E pé na estrada que ainda tem chão. Os primeiros raios de sol aparecem e finalmente a equipe chega em Iolas. Na entrada, as ruas da pequena cidade são estreitas. Entre as casas, os campos de futebol chamam a atenção. A Iolas foi fundada em 1899 e povoada por jesuítas e sacerdotes espanhóis na época. Hoje tem 15 mil habitantes. A cidade cresceu a partir da instalação da usina Yasseretá, nos anos 80. O turismo de pesca esportiva movimenta boa parte da economia da cidade, que chega a receber 10 mil pescadores por ano. A praia de São José é um dos pontos turísticos. Aqui, os meninos paraguaios se divertem. O barco-hotel aguarda os pescadores na beira do rio Paraná. A excursão que vai embarcar com a nossa equipe chega de ônibus e a expectativa é grande. Lusca deixa todo o equipamento pronto para o dia seguinte. De madrugada, a equipe inteira já está acordada. E o nosso pescador opta pelo barco de fibra para chegar ao ponto de base Serrito, em vez de esperar o barco-hotel. Porque a viagem com a grande embarcação demora mais, quase 5 horas. É isso aí pessoal, 5 e meia da manhã, está começando a clarear e ameaçando chuva. Mas mesmo assim, nós vamos descer aproximadamente 1 hora e meia num ponto chamado Serrito. E vamos tentar mostrar para vocês grandes peixes. A equipe sai em dois barcos. Lusca embarca junto com Atila, o diretor do programa, em um, e a equipe de apoio em outro. O rio Paraná nasce em pleno Triângulo Mineiro, da confluência dos rios Paranaíba e Grande. São 4.900 quilômetros de extensão, que termina na Bacia do Prata. Representa a parte da fronteira entre Brasil e Paraguai, onde foi implantada a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior em operação do mundo. Depois, faz fronteira entre o Paraguai e a Argentina. E é nesta região que a nossa equipe vai pescar. Descendo o rio, o lado esquerdo é argentino e o direito é paraguaio. No meio do percurso está a Prefeitura Naval da Argentina, que emite autorização para pescar por aqui. Para tirar, basta estar com a carteira de identidade e pagar a taxa. Nós damos uma parada aqui na margem argentina, para mostrar a permissão, a licença de pesca, que a gente tem que tirar tanto para o lado paraguaio e para o lado argentino. Então a gente vai mostrar o permisso aqui, que eles chamam de permisso, que são as identidades e mais a licença de pesca, para a gente poder pescar nas águas deles aqui, tá bom? Pessoal, não vou poder mostrar lá dentro, porque eles não permitem gravação, tá? Mas eu vou até lá, ver o que está acontecendo. Já volto já. É isso aqui, Luiz? É. Isso é a licença de pesca argentina. Tá. Para quantos dias? Essa é para dois dias. Dois dias? Dois dias. Geralmente eles dão só por dois dias. E quanto custa? A gente está 24 pesos. 24 pesos. Seriam mais ou menos 20 reais. Beleza. Então vamos lá. Estamos devidamente documentados, agora podemos pescar. Beleza. A autorização paraguaia custa 50 reais e pode ser tirada pelo órgão ambiental fauna. Finalmente, Lusca chega ao ponto de pesca Serrito. Agora é com o nosso pescador. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso primeiro ponto de pesca. Nós deixamos o barco mãe lá em cima e navegamos aproximadamente 1 hora e 50 minutos. E o barco mãe vem para cá também no finalzinho da tarde e a gente vai encontrar com eles aqui. Eles vão navegar aí 4 horas, 4 horas e meia. E o diretor, a diretora deixa ele ali no barco de apoio, porque ele estava me enchendo as paciências aqui. Olha, gente, o tipo de pescaria aqui que eles costumam fazer é de fundo, na rodada, com tuvira, ou se não, curricando com iscas de barbela longa, para grandes profundidades. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu já montei um materialzinho aqui bem light. Eu coloquei uma isquinha de meia água da ICAS, a Aquamaster, e vamos tentar uma piracanjuva ou um douradinho, e vamos ver o que acontece só para esquentar um pouquinho os braços. Vamos lá? Ah, garoto! Ai, garoto! Ai, saltador! Mais um salto para o pessoal ver você. Eita, nós, coisa boa! Beleza, garoto, briga mesmo. Briga mesmo, olha aí. Olha o tamanhinho dele, o que ele faz, hein? O que ele faz? Impressionante! Está bem na pelinha. Bom, qualquer coisa, está aí, olha. Eu procurando o seu pai, e aí, olha quem encontra o filhote. Mas olha que lindo, não deixa de ser o brigador, não é? Não deixa de ser o rei do rio. Presta aquele outro alicatinho para a gente, por favor. Obrigado. Não dá nem para pesar você, né? De tão tiquitito que você é. Lá, garoto! Foi embora, rapaz! Agora, olha, uma novidade para vocês aqui, olha. É essa isquinha da Icaz. É a Aquamaster. Cabecinha vermelha. E dando resultado. O que aconteceu com você, peixe? O que aconteceu com você, hã? O que é isso aqui, uma piracanjuva? Vai pular ou não? Hã? Que espetáculo, olha, gente. Não sei como não saltou ainda também. É um peixe que salta bastante. Olha aí. Porque a gente corre o risco, né, de pegar aí uma piraputanga, douradinho, piracanjuva. Geralmente, os dourados maiores não estão nesse tipo de estrutura. Eles estão mais para o meio. Mas os menores estão por aí, que a gente já viu. Aí. Olha que bacana. Olha isso, gente. Lindo o peixe, não? Com a Aquamaster da Icaz. Dando show aqui, hein? Calma aí. Agora ficou mais fácil, amigo. Olha que beleza. O peixe é muito, muito brigador e muito esportivo. E a gente vai falar mais um pouquinho do material. Foi, né? Sem vergonha. Olha aqui. Essa é uma isca de meia água da Icaz. Aquamaster. Aqui, ó. Empate de aço. Já está meio tortinho. De 30 libras. Aproximadamente uns 25 centímetros. Todos esses peixes têm muito dente. E muito dente forte. Os dentes são fortíssimos. Então a gente tem que estar protegido com isso aqui, ó. Com o cabo de aço. Dá pra pescar sem? Dá sim. Mas corre o risco de estourar a linha. Serrito. O ponto escolhido pra pesca em Aiolas fica bem próximo à usina hidrelétrica de Jaciretá. E as barragens provocam um certo desnível na água. Por esse motivo, encontrar os peixes pode ser difícil. Mas precisa insistir, porque tem peixes sim e de bons tamanhos. Subir e descer com o barco faz parte da aventura. Ai! Nossa, que linda! Será que é outra? Será que é outra pra canjuva? Douradinho? Olha! Olha lá, é saltador! O que é isso aí, Luiz? Deu pra ver? É uma piraca. O que? Piraca anjuva. Piraca anjuva? Que pescaria gostosa, né, gente? Parece que a gente está pescando aqui tucunaré, o robalo, arremessando nas galhadas e tá aí, ó. Agora eu estou com o Aquamaster. Eu troquei, coloquei uma transparente. Estava pescando com a cabeça vermelha. Olha, que briga boa que dá esse peixe. Vem cá. O peixe que o Luiz falou, esse cara aí que está do lado do Zacarias, ele já viu o maior de 6 quilos, né? E você? 5 quilos. 5 quilos? Vamos lá. É sua, senhor Ramon! Não! E não quer abrir a boca. Aê, garoto! Olha que beleza! Olha isso! Que coisa! Isquinha transparente agora, gente! A isca transparente, no meu modo de ver, é uma isca bastante interessante. Por quê? Isso é o que eu acho, né? É a minha opinião. Ela confunde um pouco o peixe. Não tem a coloração, ela vê o vulto, vê os olhos avermelhados. E o peixe vem, vem meio na curiosidade e mete a boca. Quer dizer, ele não define a cor da isca. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Vai, garota! Isso! Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A transparência dela. Só os olhinhos vermelhos, aqui tem uma pequena cor alaranjada. Representa a guelra do peixe aqui, né? Então, vamos! Vou colocar a boa e a velha colher com antirrusco. Aê, rapaz! Os garotinhos! Entrou na colher, garotinho! Agora a gente testou a colherzinha prateada da Icasa, aqui, ó. E o garotão não aguentou. Né, seu douradão? Vem cá, o careta! Você não tem tamanho para toda essa força, não. Aê, saltador! Bonito demais! Colherzinha anti-enrosco. Da Icasa, ó. Anzol único, gente. Sempre é mais fácil da gente fisgar o peixe, né? Quer dizer, mais fácil não. A garoté, obviamente, é mais fácil. Mas para escapar é mais difícil. Vamos ver se eu não pago com a língua. Anzol sozinho, né? Geralmente transpassa. Vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui com o nosso alicate. Você é muito lindo. Você vai chegar aí nos seus 25, 30 quilos. Então o que eu quero, sabe o que que é? Soltar você rapidinho. Soltar rapidinho para você não se cansar. Aí. Vamos lá. Já vou tirar aqui e já vou soltar rapidíssimo. Ui, afisgou bem. Aí, bonitão. Bonitão. Vamos lá. Para a água, bonitão. Aí, vai. Rapidinho. Pronto? Já soltei você, cara. Já soltei. Deixa eu mostrar a colherzinha aqui, ó. Essa aqui é uma colherzinha da Icasa. E ela tem essa proteção aqui, ó. Isso aqui é um anti-enrosco, tá? Então ajuda a gente bastante quando você pesca em galhadas ou pesca em tranqueiras, né? É uma isca muito boa para Tucunará. E aqui a gente está. É uma das mais conhecidas, uma das mais antigas iscas artificiais. É a colher. Vamos lá. A cidade de Aiolas divide opiniões quando se trata da origem do seu nome. Há gente que afirma que quer dizer aondas, em referência às marolas próximas à hidrelétrica de Aceretá. E outras pessoas acreditam que o nome é uma homenagem a Juan de Aiolas, fundador da capital do Paraguai, Assunción. Bom, um ou outro, a verdade é que a região é presenteada por grandes peixes. Veja só o dourado de 4,5 kg pego pelo Lusca. E esse deu trabalho, porque a tralha usada era muito leve. Vou pegar essa escurinha aqui, parecida com uma toveirinha, que é a Juju. Vamos tentar pegar alguma coisinha com ela. Vamos lá, Juju! Vai que é sua! Pulando não está. Pulando não está. Isso não é dourado não. Será que eu peguei... Olha, eu vi corimba boiando. Ou é piranha, ou é corimba pelas costas. Olha, o bicho é bravo. Seja lá o que for, é bravo. Uma esquinha bem pequenininha aqui. Tentando os dourados aqui. Às vezes também tem a piracanjuva. Aqui eu não estou entendendo o que é. Se fosse dourado, quase que certeza que ele já tinha saltado, né? É uma briga meio diferente. Pode ser uma piranha grande, mas não acredito não. Está diferente a coisa aqui. A piranha é a cabeceia mais, né? Ela telegrafa mais. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a surpresa aqui. Olha, é um dourado lindo, gente! Eu falando que não era dourado. É um dourado muito bonito. Muito bonito. Ele não está sentindo a resistência da vara. Será que eu estou com uma vara bem brandinha? Uma vara de 15 libras, a crucial? Ele ainda acho que não entendeu o que está acontecendo. Mas eu vou continuar assim, gente. Porque a risca é muito pequena. E é um dourado bonito, viu? Se a gente conseguir ver... Olha o que está fazendo nessa varinha. Carretilha curado, 101 da Shimano. Linha de multifilamento da Triumph. De Nema, de 25 libras. Olha as perninhas tremendo aqui. Olha as perninhas tremendo na hora que aparece esse bicho. Ai, 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 ai. Vem cá, cara. Ele não salta, hein? Olha, eu tenho certeza absoluta que se eu travasse aqui, desse uma travada brava, com certeza esse peixe ia saltar. Mas como a gente está trabalhando ele numa boa, tem que cansar mesmo, porque o equipamento é muito leve. A isca é muito pequena, vocês vão ver daqui a pouquinho. Uma isca escura, imitando tuvirinha. Olha só. Ai, ai, ai. E agora, para tirar você daí, cara? Vem. E aqui na pontinha, eu estou usando um líder, tá? De flúor carbono. De 30 libras. E vamos trabalhar o cara, vamos deixar ele cansar aí. Vamos deixar ele cansar. A tendência do pessoal que pesca nessa região, né? De aiolas para baixo, Itaibaté e tudo mais, são duas pescas mais conhecidas, que é a pesca de currico, com aquelas iscas bem barbeludas, né? Com aquela lingueta bem grande para atingir o fundo. Ou é a pescaria contuvira, que são as pescarias mais normais. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora aqui a gente está dando uma inovadazinha na realidade, porque não é uma pescaria muito comum, essa que a gente estava fazendo nesse momento, que é vir beirando a barranqueira, né? E arremessando isquinhas. É isso. Passa aí para o pessoal ver você. Que bonito! Gente, vocês vão ver o tamanho da isca. Vamos deixar ele tranquilão aí. Está bem na parte superior da mandíbula. Aí, sem forçar, sem forçar. Deixa ele cansar. A gente não tem pressa. A gente está aqui para isso, para mostrar para vocês. O tigre, como eles chamam aqui, nós chamamos o rei do rio, né? Que é esse peixe valente. Que da água doce é um dos meus prediletos aqui. Vamos lá. Tem gás ainda, a gente solta. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Está na mão! Aê, garoto! Nada mal para essa varinha, né? Para essa isquinha. Valeu, rapaz! Olha onde é que estava, gente. Dá uma olhadinha, ó. Ó, o jeito que saiu facinho. Aê, garoto! Vamos lá! Douradão! Vou dar uma pesadinha aqui. Espera que eu vou mostrar já a isca para vocês. Olha, não chegou a 5 quilos, gente. 10 libras. Vamos soltar esse cara aqui. Vambora! Mas, ó, que tranquilidade. Valeu, gente! Bom demais! Deixa eu mostrar a isquinha para vocês agora. Empresta aqui para mim, Ramão. Obrigado! É a juju da borboleta. Olha o tamanho dessa isquinha. Olha o tamanho das garateias. E aqui eu estou usando um cabo de aço de 30 libras de aproximadamente 30 centímetros, 25 centímetros, tá? Isso aí foi o suficiente para a gente pegar esse. Vamos ver se entrar o maior. Essa a gente vai conseguir tirar. Meu amigo, se prepara porque vem chumbo grosso por aí. Você assiste agora uma briga emocionante que eu travei com uma piracanjuva de 4 quilos. A piracanjuva habita os rios Uruguai, Paraná e Paraguai. Vive em média de 12 a 15 anos, podendo atingir 6 quilos. Onívora se alimenta de frutas, sementes, pequenos peixes e insetos. Por isso, a preservação das matas ciliares é muito importante para a sua existência. Desconfiada, costuma rodear a isca antes de atacá-la. Uma dica é alternar o trabalho com toques de ponta de vara, recolhimento contínuo e até pequenas paradas para fisgar o peixe. É isso aí, Juju. Você já cumpriu a sua obrigação e agradeço muito você. Agora vou trocar mais uma vezinha, que a gente tem que estar sempre trocando. Parou de bater o peixe, a gente troca. E eu vou falar para vocês um pouquinho do nome desse lugar aqui, que é Serrito, que a gente está pescando, Serrito, Paraguai. E eu vou falar também do nosso equipamento, que é uma vara crucial de 15 libras, da Shimano. E é a carretilinha Curado, 101D. A linha é uma linha de multifilamento, de 25 libras. E aqui, uma linha de flúor carbono, um líder de flúor carbono, de 30 libras. E um cabo de aço, também de 30 libras. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vem para cá, rapaz. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Agora eu não vou arriscar mais, né? A gente fala que é uma coisa, é outra. Fala que é uma coisa, é outra. Não saltou. Vamos ver, vamos ver o que nós temos aqui. Tomando linha, hein? Tomando linha. Tomando linha, a correnteza aqui é forte. Aparece aí para a gente ver, aparece aí para a gente ver. Vai saltar, vai saltar, vai saltar. Não, não. O que será que a gente tem aqui, Amor? O que você acha que tem aqui, Luiz? Dourado também. Dourado também? O que eles têm hoje? Que eles não saltam. O que eles têm hoje? Lá atrás para o motor ele foi, gente. Agora ele afundou. Tome, Linha! Vamos, garoto. Vamos aparecer para ver. Vamos aparecer para ver. Os meninos aqui estão falando que é mais um dourado. Vamos ver. As isquinhas artificiais de meia água funcionando, hein? Não é do show. Olha, ele está pesado. Não quer vir, não. Só que, mais uma vez, não saltou. Olha, olha, tomando linha. Ixi, Maria! Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Você vai passar lá no hélice e vai estourar minha linha. E o barco de apoio aqui está aqui do lado também. Tem que tomar cuidado com duas hélices aqui. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Não quer dar cara, né? Toma ali. E a crucialzinha, ó. Virando. Vamos, garoto. Gente, não vimos a cara ainda, hein? Já estamos aqui um bom tempo com ele na linha. E o cara não apareceu ainda. Vamos ver. Agora vamos ver. O líder acabou de aparecer aqui, mas já foi para a água de novo. Que tomou ali. Eu vi meio de relance assim, gente, mas parece o bichão. Vamos ver. Vamos mais uma vez aqui ter calma, ver se a gente consegue mostrar ele para vocês. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Não, 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 não. Vem para cá, moleque. Vem para cá, moleque. Vem para cá. Vem para cá. O que é isso aí? Isso não é um dourado, rapaz. O que é uma... Não é dourado isso. Está muito largão para ser dourado. Uma escama diferente, não é? Piracanjuva. Piracanjuva? Uau! Que linda! Piracanjuva! Beleza! Estou vendo que está muito largão para ser dourado. Olha só que espetáculo o tamanho dessa Piracanjuva. Vou ver, né? Se vocês vão conseguir ver. É um peixe extremamente esportivo também, né? Tem pulsar? Ah, então tem. Eu achei que não tivesse pulsar. Pode levantar assim, não tem problema. Assim a gente tenta mostrar para o pessoal. Essa é a Piracanjuva linda. Esse é um saltador também. Hoje é um pouco difícil de a gente encontrar na nossa região, né? Mas encontra ainda assim. Você já viu Piracanjuva grande, Luiz? Quantos quilos? Seis quilos. Seis quilos. Não é fácil, né? Um peixe de seis quilos. Acontece. Olha, essa é uma bela Piracanjuva. Sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir mostrar aqui, é a maior que eu já peguei até hoje. Vamos lá para a gente mostrar a você. Isso merece uma foto linda. Pode tentar aí, se quiser. Vamos lá. É, é. Eu tinha tido alguns botes na isca, né? E alguns eu não conseguia identificar, não. Me parecia dourado. Olha, eu queria pegar um douradaço, daqueles bem grandões. Mas essa Piracanjuva já me satisfaz demais, demais, demais. Peixão, peixão. E ela, ó, não cansa não. Não tem jeito. A gente aqui com todo carinho do mundo. Com todo carinho. Vamos lá, é sua. Como que é sua? Oi? É sua nada, rapaz. Tá brava ainda. Vamos lá, que eu te ajudo aqui. Aê! Que lindo o peixe! Olha o tamanho! Olha o tamanho dessa Piracanjuva, gente! Que espetáculo de peixe! Então, ó, e a isca já soltou. Mas ela tá aqui dentro pra nós, ó. Tá aqui pra gente mostrar. A isca já soltou. Vamos lá. Que espetáculo! Que espetáculo de peixe! Olha aí! Olha o tamanho! Bichaço, bichaço! Vamos ver quantos quilos pesou, mais ou menos? Oito libras! Olha, próximo de quatro quilos, gente! Olha isso! Vamos pra água que você merece! Tá bom, eu vou te soltar. Calma, 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 calma! Aê! Que beleza, gente! Gente, que prêmio isso! Que prêmio pegar um bichão desse! Materialzinho aí, ó. Mais uma vez, ó. Vara de quinze libras. Carrete linha... Ai, curado, cento e um. Velho e boa curado. Linha de multifilamento. E uma isquinha de meia água aí com cabinho de aço. E aqui, ó. Na ponta, um líder de aproximadamente dois metros de fluorcarbono. Que eu vou ter que mexer nele, porque ele já tá meio arranhado aqui pra cima. Valeu demais! Pescar dourado e piracanjuva com isca artificial chega a ser comum, mas pacu é novidade. No mesmo ponto de pesca serrito, o Lusco estava trabalhando a isca de meia água quando foi surpreendido por uma bela corrida. E foi tão diferente que o nosso pescador não sabia qual espécie era até o peixe mostrar a cara. Vamos conferir. Aqui tá bonito também. Olha, eu falei que aqui tava bonito também. Eu falei que aqui tava bonito também. Ih, rapaz. Luiz, não pulou. Não pulou. E tá encontrando pau lá embaixo. E agora? Luiz. Hã? Piracanjuva. Vamos lá. E você, Ramon? Piracanjuva. Não vale, não vale, pô. Não vale. Douradito. Ih, rapaz. Vamos ver agora. A coisa ficou feia aqui, hein? A coisa ficou feia. A briga ficou boa. Ó, abri um pouquinho essa friçãozinha aqui. Aí. Aí, assim fica melhor. E ele não vai saltar, ele não vai saltar. Ele só tá subindo. Vamos ver, vamos ver se a gente vê a cara dele. Eita, essa hora é boa demais. A gente não sabe o que tem aqui embaixo. Tem algumas possibilidades, né? Piraputanga, dourado, piracanjuva e até uma piranha. Mas a piranha acho que não é, não. Ixi, Maria, nem eu tô vendo o que que é isso aqui. Eu acho que é uma piracanjuba mesmo. Piracanjuba ou piracanjuva. Tanto faz. Vamos ver se é ou se não é. É um bricom, tá, gente? Se for uma piracanjuba. Da família da matrinchã, da família da jatoarana. Ai, vem pra cá, menininha. E não desiste, hein? É peixe bonito. Peixe bonito. Ai, é finalzinho de tarde. O vento deu uma acalmada agora. O vento tava perturbando a gente. Agora ele deu uma acalmadinha. E aí fica tudo mais gostoso, né? Nossa senhora. Olha, gente. Eu não sei o que é isso, não. Ficou muito largo agora. De repente pode ser até um pacu, viu? De repente pode ser um pacu. Vamos ver. Se for um pacu, vou ficar muito feliz também. Porque, olha, pacu com isca artificial, no habitat natural, assim, é muito interessante. E não é uma coisa normal, né? Eu vi que o bicho é largo só. Ih, é um pacuzão bonito. Olha o tamanho do pacu. Que coisa linda. Na Aquamaster da Icasa, um pacu. Cadê aquele passaguá? Vamos pegar ele com o passaguá, por favor? Se ele deixar, né? É um pacu dentuço. Eventualmente acontece isso, tá, gente? Porque ele é onívoro, né? Ele come aí peixinhos. Mas a principal alimentação dele são as plantas mesmo, as frutinhas que caem, né? Da árvore. São as frutinhas que caem das árvores. E ele está embarcado. Que beleza. Legal, gente. Muito bom. Então, pega aquele alicatinho para nós. Só a salva. Olha só que pacuzão, gente. Por isso que a briga estava estranha, ninguém acertava nada aqui. Ninguém acertou o que que era. E não ia acertar nunca, né? Deixa eu dar uma tirada. Precisa ver se vai sair, ó. Vamos ver se não enrosca a isca para o pessoal ver. É, piracanjuba, dourado. Já fez de tudo. Ah, que beleza. É outra coisa, né? É outra coisa pegar um bichão desse no habitat natural. Olha aí, ó. Com nove libras. Que pacuzão mesmo. Vou soltar ele. Se quiser aí, pode ir. Aí. Bom demais, bom demais. Não esperava. Vou mostrar mais uma vez aqui. Quando a coisa é boa, a gente não cansa de repetir, né? Tá aqui, Aquamaster, cabecinha vermelha. Não sei se dá para vocês verem como ela já está, né? O estado dela, olha. Tá todinha judiada. Isso é que é bonito, né? Então tá aí, gente. Eventualmente a gente pega um pacu na isca artificial, sim. Cai na água, faz o movimento, aguça os sentidos do peixe. O peixe vai lá e pá. Às vezes pensa que é uma frutinha ou qualquer outra coisa. Ou mesmo peixes pequenos. Ô, briga boa, hein? Pacu em Ambiente Natural é muito valente. Agora é a hora de ficar por dentro dos equipamentos com o Minuto Shimano. Hoje o quadro mostra as misturas de carbono das varas. Presta atenção em escolha qual tipo se encaixa melhor com o seu perfil. As varas de fibra de carbono alcançam grandes resistências. Seu peso reduzido diminui o desgaste do pescador ao longo de uma pescaria que exige muitos arremessos. Além da leveza, aumentam a sensibilidade. Nesta tabela, apresentamos as misturas de grafite usadas pela Shimano. Grafite Standard. 33 milhões de módulos. O peso do Blanc é regular, sua resistência ao esforço é ótima e oferece uma resistência muito boa a impactos. Grafite IM6. 38 milhões de módulos. O peso do Blanc é bom, sua resistência ao esforço é ótima e oferece uma resistência muito boa a impactos. Grafite IM7. 42 milhões de módulos. O peso do Blanc é muito bom, sua resistência ao esforço é ótima e oferece boa resistência a impactos. Grafite IM8. 44 milhões de módulos. O peso do Blanc é ótimo, sua resistência ao esforço é ótima e oferece regular resistência a impactos. Para mais detalhes, acesse o nosso site www.pescaalternativa.com.br. E não perca na semana que vem no Minuto Shimano as varas e suas ações. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto